A atitude antidemocrática já deu tempo bastante para o governo municipal ouvir a Câmara, até que fosse via o site JG Notícias. Nem isso fez um contato, até agora fui informado, que não teve nenhuma resposta, nenhum contato da Prefeitura acerca dos direitos dos servidores públicos. Nós temos que reiterar para você fixar na mente, vou ser morador de Joaquim Gomes, que assim às vezes estranha por que os servidores estão na praça pública. Nós queremos externar de forma bastante nítida o porquê que estamos aqui novamente. Efetivados, exemplo, agentes comunitários de saúde estão com o 14º de 2020 sem receber. Os agentes de combate à endemias estão com o 2017, 2018, 2020 sem receber. Pagou depois de muita dificuldade o ano 2021, mas a lei da Câmara, promulgada pela Câmara, é clara. Pagamento de anos anteriores, do chamado retroativo. Os recursos vieram do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Existe lei desde 2014, a lei 12.994-2014, que já aponta para o incentivo financeiro adicional e no último trimestre de cada ano, uma parcela adicional, que é justamente para o município pagar o incentivo apelidado de 14º. Mas até agora só pagou 2021. A CES ainda não recebeu 2020. Tem três anos pendente dos ACES. Aí a gente vai para condições de trabalho. Cadê o cumprimento da lei 13.595 de 2008? Onde é que está o cumprimento dela? Leis que falam acerca das condições de trabalho. Leis que falam acerca da saúde do trabalhador. O Will estava falando ali, eu estava me lembrando. Quando começou a pandemia, por volta do ano 2020, muitos servidores adoeceram. Qual foi a assistência que o município prestou a esses servidores? Um exame de imagem que o Neto solicitasse, até que eu saiba, só se trouxeram informação nova. Mas até hoje não tive informação que o município viabilizou, correu atrás para aquele servidor que precisava, por exemplo, de uma tomografia computadorizada de tórax, de um raicinho. Não tem. O servidor adoece e só conta com Deus e com a família e alguns amigos. Porque não tem assistência para recuperar a saúde do servidor e adoecer numa pandemia. Mas, por outra banda, o governo é injusto quando manda ir para as áreas, os ACS, os ACR e qualquer outro constitucional e, às vezes, muitas das vezes, o APG Notícias, sem a menor condição de trabalho. Quer que o servidor utilize máscara inadequada. Máscara que a engenharia do trabalho e o médico do trabalho não recomenda. Que não tem condições de enfrentar uma pandemia. Essa é a máscara que tem disponível. Você tem que usar aquela máscara de qualidade inferior, que não é aquela adequada, apontada pela engenharia do trabalho. Por outra banda, a gente vê o plano de cargo de carreiras do ACS e ACR. Nem dá sinal de implantação. Precisa, Vossa Excelência, sentar com a Secretaria de Saúde, a coordenação de planejamento da Secretaria de Saúde, o Excelente Senhor Procurador-Geral do Município. E, juntos com o sindicato, juntos com o Conselho de Saúde, viabilizar a implantação do plano de carreira dos agentes de saúde e de endemias. Por outra banda, a gente vê demanda dos professores não atendidas. Em pleno 2022, a gente não vê o avanço da democracia. Ora, se houve um recurso repassado para o município, 60% dos professores, o que é que sempre trava, que não passa esse dinheiro dos precatórios dos professores? Eu ainda não entendi. A gente observa Maceió. Existe uma disposição do prefeito daquela capital para pagar os precatórios dos professores. Aqui, a gente vê o contrário, a gente vê uma resistência para o pagamento dos precatórios. Se é o piso, não cumpre o piso. Se é reajuste para corrigir o prejuízo de inflação que todos têm acumulado, não sinaliza nada nesse sentido. Então, por esse motivo, estamos explicando a população do Joaquim Gomes. É por isso que nós estamos aqui na praça. Por isso que a gente pede pelo técnico de enfermagem, pede pelo assento social, pelo psicólogo, pelo TO, por todas as categorias. Os serviços gerais, o gari, o mecânico, o médico, o professor, a CS, a CE, por todos. Porque a prefeitura é formada por um conjunto de servidores públicos. Não é só por uma categoria. E aqui existe a soma delas todas. É indicando direitos que não estão sendo repassados pelo excelentíssimo chefe do poder executivo através do município de Joaquim Gomes. Outra questão que temos que ponderar é a questão da transparência. O presidente estava reclamando ali que não está repassando informações para os filhopes, que não está repassando informações no portal. Isso é muito ruim. Existe lei que o município é obrigado a repassar os detalhes de onde gastou o recurso público para qualquer cidadão. Um dia desse, eu vendo a decisão aí de uma autoridade, a autoridade dizia no seu despacho, não é somente este órgão que tem direito à informação. Qualquer cidadão tem, e é justamente isso. A lei 131 barra 2009, lei complementar à lei de responsabilidade fiscal, fala do portal da transparência, que é chamado de sítio eletrônico, tem que ser alimentado de forma correta, com os dados mais fáceis possíveis de compreensão, para que qualquer cidadão possa interpretar com facilidade. O dinheiro é público. Dos impostos, cada um de nós é cobrado quando compra um quilo de açúcar, um fósforo. O imposto é alto no Brasil, especialmente em Alagoas. Então, o portal da transparência tem que ser alimentado, a prefeitura tem que se organizar, juntar um grupo de servidores competentes que atualizem o sistema para quando eu ou qualquer cidadão quiser acessar, onde é que foi aplicado o recurso tal. Está lá bem destacado, bem detalhado, que nós possamos compreender com facilidade. Então, ficam essas questões para serem analisadas por aqueles que governam o município atualmente e suas assessorias jurídicas e das secretarias, para que possamos, o mais rápido possível, sentarmos e negociar com os servidores. Faça pela Câmara, faça através de um informativo do JG Notícias, faça no Instagram do município, mas se posicione, gestor, desde quinta-feira que os servidores estavam na sede da prefeitura. Hoje é segunda, foi dia 10 da organização 14. Tempo bastante para quem é democrático dizer, ó gente, vamos sentar, o recurso que tem aqui de forma bem transparente é esse, o que pode ser feito é isso aqui, de forma transparente, e de forma clara, e de forma urbanitária, de forma educada. Não precisa ninguém ficar com restrições a ninguém. Eu, por exemplo, estou agora discursando, mas se disser Toninho, senta comigo, sento. Senta eu, sento o Rio, sento o Edil, sento os diretores, senta com o Conselho de Saúde, sentaremos com o Conselho de Educação, com quem precisar sentar, a gente conversa, não tem problema, não tem clica com ninguém aqui não. Agora, o que não podemos aceitar é o não como resposta, o silêncio como resposta, em pleno 2022. Vossa Excelência tem um cargo que foi eleito, mas tem obrigações também nesse cargo. Do jeito que Vossa Excelência autoriza seus secretários a cobrar que os servidores cumpram à risca com suas obrigações, a lei também aponta para Vossa Excelência suas obrigações. Entre elas, Excelência e Senhor Prefeito, é o cumprimento da lei. O senhor tem uma assessoria jurídica com vários procuradores e eles sabem do artigo 37 da Constituição Federal que diz princípios da administração pública, legalidade, ou seja, só pode fazer aquilo que a lei diz que tem que ser feito. Impessoalidade, não pode tratar o Toninho Fragoso com favoritismo e nem com exclusão também, que a lei não dá direito à administração. Numa reunião que tivemos na Prefeitura para tentar destravar o 14º, nós tivemos uma informação até chata na hora lá, dita pelo procurador do município. Ó, nós não vamos pagar o 2021. E quem quiser receber o 2022, o decreto vai sair agora. Eu disse, procurador, a Câmara aprovou de maio para junho, até agora sem ter esse decreto, só agora fazer esse decreto. Não tem resposta. Existe uma morosidade quando é para atender o direito do servidor. Agora, quando é para prejudicar o servidor, aí é uma agilidade muito grande. Fala até em processo administrativo, inquérito administrativo. Só que temos que lembrar a Procuradoria e ao seu prefeito e secretários, que quando se abre, por exemplo, um inquérito administrativo, a lei diz o seguinte, tem que dar aquele servidor amplo, não é nem direito, é amplo direito de defesa e do contraditório. Então, não adianta tentar pressionar, tentar citar o nome inquérito, que não vai fazer medo a ninguém, não. A gente sabe da responsabilidade e sabe dos direitos também. Existe lei para coivir também excesso de alguma autoridade que pensa que pode fazer o que quer, com o intuito apenas de prejudicar o servidor que está questionando um direito que não está sendo atendido. Então, que todos os servidores, convencemos um com os outros, para convencermos os demais a aderir a esse ato pacífico, esse ato democrático, em busca do direito que nós temos. O prefeito tem obrigações e entre elas é dar o que é de direito a cada servidor. Tem como direito dele cobrar que nós cumpramos com nossas obrigações, mas tem que também dar os direitos. Então, desta forma, reitero aqui que estamos aguardando Vossa Excelência e sua equipe convidar o sindicato e eu peço que seja uma reunião aberta, diante de todos, num prédio público, somente num prédio público, na frente de pessoas, para depois não ficar as conversas sem sentido pelas ruas, mas que sente com a classe servidora, com a diretoria, com a representação de cada categoria, se for preciso, comissões, para que nós possamos chegar a um denominador comum. E qual é esse denominador comum? É Vossa Excelência entender que tem que repassar o direito do professor, do técnico de enfermagem, do agente de saúde, do dentista, da assistente social, do psicólogo, do médico, de todos os servidores. Quando Vossa Excelência tiver esse entendimento, eu lhe garanto que sua gestão vai caminhar com mais suavidade, vai caminhar com menos conflitos e com menos circunstâncias que têm ocorrido aí. E eu até penso que seja intervenção divina, porque Deus está lá de cima do céu assistindo os atos de cada morador e especialmente os atos dos governantes. Sempre foi assim. Você pega a Bíblia Sagrada e vai ver, vai ver reis que eram justos, como o rei Josias, rei Ezequias, rei Jotão, mas também nós vamos encontrar reis que não tinham cuidado com o direito do trabalhador e eventualmente recebiam punições divinas naquela nação por conta de maltratar o direito, de não conceder o direito daqueles trabalhadores. Não respeitavam o direito do órfão e da viúva e isso irritava a Deus e Deus trazia consequências para aquele governo naquele tempo. Hoje não muda nada. O Deus é o mesmo. E parece que aquele ritmo que tinha anterior, na época dos reis, às vezes se replica hoje. Ele vem para os dias de hoje. Querem agir como agiam alguns governantes antigos, de forma implacável, sem conceder direito da classe trabalhadora. Mas Deus é o Deus superior a todos os governantes. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E eu creio que as pessoas orando, pedindo a ele que intervenha, ele vai mudar o coração da gestão, vai mudar o pensamento e vai entender que tem que tratar o próximo, não com essa apatia, e sim com empatia. Tem que dar o direito do trabalhador, que é sagrado. Por exemplo, o patriarca Jó, na Bíblia Sagrada, diz que ele era um padrão que atendia o direito do seu trabalhador. E essa atitude dele agradou a Deus. Quando Jó ficou doente, encontrou o socorro de Deus. Por quê? Porque quando estava com saúde e com as fazendas, cuidava justamente do trabalhador, do direito do trabalhador, do óbito e da viúva. E não com impiedade. Então, que o governo municipal reavalie os atos, veja quem é que está lhe assessorando, quem são os seus conselheiros, para de repente, conselhos maus, não colocar sua gestão de contramão à democracia. Veja quem lhe aconselha. Às vezes, chega o conselheiro aprendendo a fazer assim, ó, persegue aquele professor que discursou lá naquele ato. Persegue aquele outro que estava lá na foto que o JG publicou. Isso é conselho de quem? De Deus? Não é. Isso é conselho de ímpio, que a Bíblia condena. Então, prefeito, veja quem anda lhe aconselhando, sente com as categorias, conceda o que a lei determina que seja concedido. E eu tenho certeza que até Deus vai abençoar a gestão de Vossa Excelência. Então, fica aqui esse apelo, esse pedido, reflita, chame seus secretários, sua procuradoria jurídica, seus técnicos e vamos sentar, mostrar detalhado qual é o recurso que tem, a lei que está faltando ser cumprida e vamos dar cumprimento a ela. Por exemplo, o JACE tem três décimo quarto pendentes, 2017, 2018 e 2020. Até se Vossa Excelência quiser fazer um parcelamento, eu tenho certeza que o JACE faz. paga um mês e o 2017, paga outro mês e o 2018, paga outro mês e 2020 e acaba o débito com os agentes de endemias. A mesma coisa é os ACS. Então, se vocês, que estão na gestão, entenderem que as cobranças são legítimas, já era para ter convocado o sindicato, desde o fim da feira, senhor presidente do sindicato, o governo municipal vai sim atender as categorias para sentar numa reunião, vamos ver o que é que tem de recurso nas contas, o que é de direito que não foi cumprido ainda e vamos procurar executar. Já não tinha nem esse ato hoje, aqui dia 14, estava todo mundo nas suas respectivas funções, cumprindo com suas atividades laborais. Outra coisa, exemplo, Everal, você que está aí filmando no seu site, existem os exames ocupacionais. Exemplo, o agente de endemias trabalha com agrotóxico, inseticida. Segundo o SEREF, centro de referência ao do trabalhador de Alagoas, através do seu método de trabalho e do engenho do trabalho, afunda o seguinte, é obrigatório a realização de exames semestralmente, para quê? Para aferir, para saber se o agrotóxico atingiu a nossa saúde determinada trabalhadora. Mas não é feito. O último que foi feito foi em março de 2021, já estamos em fevereiro, e está atrasadíssimo esses exames. É obrigação da gestão pública, viabilizar os exames ocupacionais da classe trabalhadora. Então, fica aí o apelo. Libera os EPIs completos das pessoas. Se tem uma equipe de 11 pessoas, não pode ser EPI só para uma. É EPI para todos. Ah não, vamos dar aquele que questiona, e os outros a gente deixa sem dar. Está errado. Quando se compra EPI, se compra adequadamente, de acordo com a recomendação para cada categoria, cada função, e é para todos, não é para alguns, é para todos. Por exemplo, na lei, não diz lá, compre, máscara adequada, falta um milfragoso. Não tem lá não. Está dizendo que é para dar EPI a todos os servidores. Então, está faltando sensibilidade, está faltando senso de justiça para poder, os trabalhadores, ter seus direitos assegurados, repassados pela gestão municipal. Então, fica esse pedido, essa solicitação, reavalinha os atos, reconsidera os atos, ainda dá tempo. Para esses atos não continuarem, não se estenderem aí para mais dias, dá tempo o governo convidar o sindicato para, dentro do possível, adequar o que está faltando adequar. E o município reúne todas as condições, política, financeira, jurídica, para sentar e para conceder os direitos que os trabalhadores estão requerendo. Professores, atentos de saúde, endemias, técnico, enfermagem, dentista, auxiliares, garis, todas as categorias têm aí pendências e vossa excelência tem condições de atender e dar resposta aos servidores. Eu agradeço essa oportunidade e retorno o microfone à direção do sindicato. e aí e aí Tchau, tchau.